Mobiliê, aqui ó, móveis direto da fábrica. Eu sei que você vai gostar. Se eu te disser que além do preço bom, eles facilitam o pagamento. Você pode comprar em cinco vezes, por exemplo. Gostou, né? Tô vendo o sorriso. Então eu vou te mostrar. Dá uma geral rapidinho na loja, tá assim? Olha, tudo direto da fábrica. Eles trabalham não só com o que eu estou te mostrando, mas também com cozinhas planejadas, se você quiser. Armários embutidos, se você quiser. Enfim, você decora sua casa inteirinha aqui na Mobiliê. Mostra outro lado ali, o que que tem? Eu vou dar alguns exemplos de preço, só pra você sentir o drama. Aí eu te deixo com água na boca, porque você vem pessoalmente aqui. São três lojas que abrem, inclusive, aos domingos. Vem pessoalmente pra comprar. Vamos começar aqui, ó. Essa sala de jantar vem a mesa, mais as seis cadeiras, mais o buffet. Presta muita atenção. Você tá vendo que esse buffet tem uma cristaleira no lado de cima. Essa cristaleira não tá incluída no preço, tá? Você pode comprar a parte, vai ficar muito legal. Mas o que eu vou dar o preço é do buffet aqui embaixo, mais a mesa e as seis cadeiras. Valor normal, dois mil e setenta. Eles baixaram um pouquinho e vão facilitar em cinco vezes. Cinco parcelas de trezentos e cinco reais. Você ouviu? Era dois e setenta, eles vão facilitar setenta achar preço melhor. Vamos passear mais? Vem aqui, ó. Aqui eles fizeram um pacote. De repente, se você quiser decorar a sua sala inteira, tem a opção de tecido que eu vou te mostrar, tá? Esse pacote vem, as duas poltroninhas, mais conjunto dois e três lugares, mais mesa de centro e mesa de canto. Esse pacote inteirinho, o valor normal, era dois mil e quarenta, que já tá bom. Eles deram um desconto em cima desse preço e ainda facilitaram em cinco vezes, tá? Cinco parcelas de trezentos e cinco reais. Vem cá, vamos dar mais um pouquinho. Vem cá, vou te mostrar agora o conjunto estofado. Ó, então tem bar, tem mais salas. Essa aqui, inclusive, bem pequenininha. Dá pra colocar em apartamento pequeno, quem tem problema de espaço. Olha aqui, ó. Esse conjunto estofado, três e dois, é o conjunto Pequim. Tem opção de tecido, se você quiser. Preço normal, setecentos e cinquenta reais. Eles fazem por cinco parcelas de cento e vinte e cinco. Gostou? Dá pra ir pra cá, tá? Mesmo com um contra-luz? Desculpa um contra-luz aí, gente. Só pra mostrar, ó. Outro exemplo de mesa, né? Mais conjunto estofado. Então, meu, aqui desse lado, ó. Mais sala de jantar aqui, ó. Tá? Tudo, tudo, tudo facilitado. E não para por aí, não. Se você quiser, eles têm também uma ponta de estoque pra pronta entrega. Chegou, comprou, que eles facilitam em sete vezes. Fala a verdade, hein? Pelo amor de Deus. Anota os três endereços. Olha, Mobiliê, Avenida das Cerejeiras, 527 Vila Maria. Nesse endereço, eles te atendem, inclusive, no domingo, das dez até as seis, tá? Agora, dois outros endereços em shopping. La Center, loja 328 e Shopping... Interlagos? Shopping Interlagos? Shopping Interlagos, loja 131. Domingo também aberto, só que nos shoppings, das 14 até as 20. Promoção até a próxima sexta-feira. E o telefone é o 954-3833. Gostou? Então vem, que você vai comprar.